Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem A ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curá-la Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim É tal que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curá-la E as batidas do seu coração acelerarem Jesus Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim É tal que presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente E as batidas do seu coração acelerando